Já era pra você ter ouvido isso, houve impedimentos, bloqueios, ações do inimigo, mas toda inveja, falsidade, todos os levantes e arrumadinhos do inimigo estão saindo de cena, eu vou te revelar tudo, se prepara pra viver a melhor fase da sua vida, eu vejo amor, aliança, pedido de perdão, conserto, restauração, sonho se tornando uma realidade, promoção, crescimento, você vai ficar como quem sonha, uma grande felicidade, algo aguardado, inusitado, sonhado, esperado, você esperou com paciência no Senhor, chegou a sua vez de brilhar, de dar certo, muita gente te inveja, muita gente falsa te cerca, é calúnia, é difamação, é gente colocando em xeque, manchando a sua reputação, o seu nome, porque gostariam de ser quem você é, gostariam de ser você, está no seu lugar, então silencie, guarde no seu coração, aquieta a sua alma, os planos, propósitos e sonhos que o Senhor um dia estabeleceu, porque Ele vai cumprir com brevidade, Deus vai restituir, restaurar, colocar tudo no seu devido lugar, você é a bola da vez, você vai dar certo sim, você vai vencer, Deus está entrando em cena, está entrando nessa causa e operando Ele quem impedirá, pela fé em Jesus Cristo, você crê? Me segue, eu quero estar orando todos os dias por você, salva esse vídeo e compartilhe com três pessoas, em nome de Jesus.